Fala, tropinha! Se inscreve aí no canal do Gabriel Felipe Brabão, dos clipes. Mas já, se inscreve aí no canal do Gabriel Felipe, deixa o likezão, vá, pô! Que bala foi essa? Eita, caralho! Me dá as costas! Onde é o dano? Onde é o dano? Calma que eu tô trocando tiro! Tá trocando? Ah mano, que que tá acontecendo? Eu eliminou o rush, eu tô dando contenção pros caras que estarem no rush! Tá aí o dano aqui, em cima não nasce ninguém! Não, tem ninguém aí não? Consegue? Ele puxou fumaça, granada, ele puxou foi tudo! Não, tem ninguém! Não, tem ninguém! Caus de madena! Fui! Não dei caus de madena! Fui! Não dei caus de madena! Fui! Vai! que que é isso beboi, que que ele ta fazendo? nossa foi inacreditável derrubei 2, ai ela lascou e dava que chegou ai lascou e dava que chegou inclusive queiraftou agora é de 12 olha o outro da cena ai calma aqui ó 195 ai beboi ai beboi 195 eu beboi silenciador ta uma boboa puxa o cara aqui ó deitei tem lá em baixo atrás eu capa ai troquei de gatilho to usando esse agora esse não é bluetooth é só tocado mesmo ta ligado? botãozinho aqui ó você aperta e clica aqui ó eu quero ajudar mais eu quero ajudar mais só faltou a cerveja mas não pode ai 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 esse gatilho novo aqui é um bicho tanto a minha como toda a rapaziada que ta aqui pode ajudar a gente vai ajudar né ah a galera que ta chegando ai uuuuuh se inscreve lá no canal é isso bruninha bruninha avisaram uuuuuh 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 tocapa minha tropa meu deus black você ta diferente moleque mobile ai iguuu meu deus uuuuuh o cara ta diferente hahaha hahaha que bala uuuuuh 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 uuuuh Você pode atacar para o Black hoje? Meu Deus, o Black tá diferente, minha tropa! O EGOX tá diferente! Ai, o Nobru tá diferente! Vou pagar, vou dar um dinheirinho para ele subir na minha. Aí Anissa, olha o Bolsonaro falso aí. Sai fora, rapaz! Primeiramente, eu comecei. Quem começou o negócio fui eu, quem começou o negócio fui eu, entendeu? Eu comecei o movimento, eu comecei o movimento. Não mata ninguém, é só uma gripezinha. Pelo meu histórico de acidente, eu falo. Ai, ninguém liga, ninguém liga. Eu sou melhor aqui. Todo mundo sabe quem imita melhor aqui. Todo mundo sabe. A lenda? Você imita mais de 20 aí para acreditar alguém aí. Eu só preciso imitar um aqui. Eu só preciso imitar um aqui. Não preciso imitar um 20 personagens. Você não imita nada aqui não. Cala a boca! Eu não imito porque eu sou verdadeiro. Você é comunista, imitador. Vagabundo e quadrão. O que? O cara fazia a sua vida inteira. A gente tem que ficar acreditando nesse caralho. Acredito em você. Você é partido lá do amigo do Lula, lá o vagabundo. Cala a sua boca. Cala a sua boca. Cala a boca já morreu. Cala a boca já morreu. Continua. Eu vou dar uma bingolada na sua boca. Vai se lascar aqui comigo. Cala a boca, vagabunda. Só uma maneira para lascar. Só uma maneira para lascar. Ai meu Deus do céu. Você é velho de... Vagabunda? Me chama de vagabunda, eu vou falar que é vagabunda quando nasceu sua mãe, rapaz. Já que eu tiro. Cala a boca, vagabunda. Essa parte do vagabunda é a melhor parte, velho. É o mais falso. É o mais falso. É o mais falso do que? Mais falso do que? Eu sou o melhor aqui. Tá igual o irmão do grupo brigando. Mano, a parte que fica chamando de vagabunda é a melhor. Cala a boca, vagabunda. Eu sou a boca, vagabunda. O Nigel tá ligado que eu amo ele, pô. Mas vai tomar no... É o mais falso do vagabunda. Isso é contra as hélices de diretriz aqui na minha plataforma e sou fã. Macabundo O Gato, o Gato. Oui. Fiz o gacho, ficou sem rachas com uma rachada. Tu ficou bravo comigo, mano? Por quê? Fiz o cachorro em dele. Parecia um filhotinho de hiena, mano. Eu já vi o cachorro do rachas, mano. O cachorro do rachas é muito feio, mano. Feio? Feio do cerol, gato, tu não viu no cerol? Será que tem cachorro? Ele comprou um gato, mas tu vê Cada butuco de oito parece farol de fusca Ó, já tá dando bala E acaba de aniquilar Meu parceiro, que isso, Tur Me doutrina, meu parceiro Desbagaçou, tropa O Tur já tá com cinco abates, tropa Ele tá merecendo realmente Ser o Tile Wake Que tropa, tamo junto Ninguém tá parando o cara Já atropelou cinco, rapaziada Bora ver as trocações Aqui tá o Gustavo, já pulou por trás Aqui do Tur, e o Tur vai dando bala nele Nossa, acertou muito tiro, hein Acertou só um tirinho, eita Eu acho que o Tur vai morrer, mano Coitado do Tur, mano Eu acho que o Tur vai tomar o favor Eita, o Tur deu, mano Eu acho que o Tur vai matar agora, tropa Eu falei que o Tur ia matar, vocês não acreditam em mim Eita, nossa senhora, doido O moleque é bom, doido O menininho é insano, o pivete Ó, o menininho ainda não tira no cara Ele só quer saber de atirar, tropa Ele não tá nem aí Moleque, o menininho é insano, hein Ó, 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 vai vendo Tô falando, filho Ele já tá com sete kills, tropa Um x1, quem será que vai ganhar? Temos o Tur aí E também temos quem que tá vivo? O Dzinho ou o Tur, mano O Tur tá sem cover Acabou de pegar um cover da árvore É isso? O Tur tá totalmente no aberto, tropa Eu acho que ele só vai perder por conta disso, rapaziada É O Tur perdeu por conta que ele não tinha cover nenhum Tinha que ficar no aberto E ó, eu vou falar pro seu O menininho lá que tava contra você Tava insano, hein, pivete Já que tava com sete kills já, tá? É, o moleque O moleque jogou muito bem, mano Na caos Já tem 5 gramas de rush Não teste Pula na minha frente, eu te mato Minha glock Dota da de bala no pant Whitehorse Tomando do drink mais quente Tonto Schonão Olhae nez